O que é a faculdade de jornalismo? É uma economia muito grande, principalmente não só para mim, como para muitos jovens. O passe livre vai melhorar muito a nossa vida, o nosso dia a dia, até para tudo. O empresário Marcos também está satisfeito em economizar R$ 350,00 por mês, desde que o pedágio de Farroupilha foi desativado, em junho deste ano. Mudou que eu não preciso mais pagar, que está sobrando mais dinheiro, que para mim investir em outras coisas na minha empresa, né? Podia ter comprado outra van. A extinção da Praça de Pedágio de Farroupilha, bem como o debate sobre o passe livre intermunicipal, foram conquistas da população que tiveram a participação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Ah, significou um monte. A gente, no fim do mês, sobe bem mais, né? Com certeza isso vai beneficiar milhares de estudantes, né? Que façam com que eles permaneçam na escola. Em três anos de funcionamento, ocorreram 15 reuniões do Pleno do Conselho e 170 propostas foram acolhidas pelo Governo do Estado, fruto de uma mediação de interesses entre os diferentes atores sociais que compõem o CEDES. Entre as propostas do Conselhão acolhidas pelo Governo, está o Pacto Gaúcho pela Educação, medida que salvou do desemprego pessoas como Odete, ex-beneficiária do Bolsa Família, que hoje trabalha na empresa Celulose Rio Grandense. Estava prestes a ficar desempregada, a empresa que eu trabalhava estava indo embora. Daí logo apareceu os cartazes, assim, né? Sobre os cursos que estava tendo. Terminei em maio. Agosto, daí eu peguei aqui na empresa. Eu me sinto orgulhosa. Eu gosto do que eu estou fazendo. É bom. Está sempre trabalhando em equipe. É cansado no final do dia, mas é um cansado gratificante. Trabalho até. Nós temos construído uma parceria importante com os municípios, com os setores produtivos, com as instituições de educação. Temos mais de 150 mil vagas hoje. Crescente o conhecimento por parte da população dessas oportunidades. O frequente problema da seca no Estado foi debatido no C10. E a sugestão dos produtores e agricultores gaúchos foi implantada pelo governo. Em 2012, surgiu Mais Água, Mais Renda. O Conselhão foi sensível a essa luta. Teve um eco dentro do Conselhão. Todo servidor público do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem a obrigação de tratar travestis transexuais pelo seu nome social. A conquista da carteira de nome social foi outra contribuição do C10 ao governo gaúcho. O documento é um passo importante para facilitar o registro civil de travestis e transexuais. É muito constrangedor a gente ter uma identidade de gênero feminina e não conseguir ser reconhecida socialmente com essa identidade de gênero. É o começo? É o começo. Mas é um começo com um passo bem grande em relação aos nossos direitos. A luta dos negros também foi acolhida pelo governo por meio do Conselhão. Além de ter assento no colegiado, os descendentes de origem africana integram o primeiro comitê de povos de terreiro do Brasil. Nós somos realmente o primeiro Estado que instala um espaço, um comitê estadual do povo de terreiro e tudo que está podendo propor políticas públicas para todo o conjunto da população de ascendência africana. A sensibilidade política é da contribuição que nós, povo de terreiro, temos. Nós somos um espaço que preserva princípios civilizatórios e certamente tem muito a contribuir. A pedido do C10, o governo gaúcho prorrogou o benefício fiscal concedido aos fabricantes de calçados, o equivalente a 2% sobre as vendas para outros Estados. O estabelecimento de um crédito presumido de ICMS que procurou compensar essa diferença de competitividade que está existindo entre os diversos Estados da Federação. A medida ampliou a competitividade do setor coreiro calçadista. Tem trazido benefícios extremamente relevantes e muito importantes, portanto, essa participação está sendo muito produtiva e oportunizando ações que visam não só manter as suas unidades aqui no Estado, mas também com o propósito de desenvolver e acrescentar novos investimentos. Criado em 2011 como órgão de consulta e assessoramento do governador, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado está garantindo uma forma de democracia participativa eficaz, proporcionando diálogo plural com a sociedade civil e conquistas reais para as reivindicações das ruas. É um conselho muito bom que ele debate tudo e a Letícia lá dentro é uma opinião, é uma voz nossa que nós temos lá estudantes que ela representa a gente. Nossas reuniões são propositivas, eu enquanto sociedade civil sinto-me com uma grande responsabilidade de estar ali, enquanto também controle social, fazendo com que realmente as coisas aconteçam. E acontecem, são coisas que realmente acontecem, coisas que não ficam só no papel. E aí, por favor, eu vou aproveitar e acompanhar as coisas que não ficam só no papel. E aí, por favor, eu vou aproveitar e acompanhar as coisas que não ficam só no papel.